E aí meu camarada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas, mó satisfação Agora a gente já vai mandando um salve aqui, ó Que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora Que nem os caras às vezes não recebem o salve Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem pelo amor de Deus No caso esse daqui pediu simples, eu vou mandar o Guilherme e Matheus Mó satisfação meu mano, pedindo pra mandar o salve aqui, ó Fora dessa brisa, manda salve com palminha Valeu Juliano Silva, tamo junto Mó satisfação, cê sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel Por isso quem pediu pra mandar salve, já vou logo mandar, é o low de Gabriel Muito obrigado quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Quer ser rapper com o maior cara de quem faz NFT? Aê, vem vender, ou veio se arrepender Você sabe que o Mike vai te matar no proceder Batalhou com a polo, mandou verso decorado Da família o seu sonho é ser adotado Cê tá ligado, eu chego e me destaco O sonho do cara, cante, é sair do seu saco Pra mim cê não passa de Android Você é parça da rua Você sabe parça que o meu talento bate na lua Dizem que eu sou decorado e quero entrar na família do cante A rima caçua Ué, se eu mando rima decorada é mais fácil E já passou Tá ligado? Porra, rima tudo nessa base acessar B-I-I Que a rima agora nesse vídeo que já cá B-I-I Falou de NFT que é Bitcoin O Vini tem talento, mano E rima nesse Bitcoin É, eu preciso então é só família Memo trocadilho, mano já gatilho Você sabe, mano É, eu sou seu filho Mas tá tranquilo Porra, mano Tá ligado? Vou falar Rima que é boa Cê sabe, Mike, que agora Tudo já vou te matar Essa aqui é a diferença Eu faço o freestyle Tá ligado? Não contemple Realmente Toda MC manda decorada às vezes O foda é que o Mike manda sempre Eu sei, Johnny, você sabe disso Porque é o choice pesadão Não proceder Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo, mano Muito mais sexo Sutil do que você A rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas eu sempre vou trazer autoestima pra minha favela De graça, meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o trend Eu sou casado Olha pra cara do choice Não tá comendo, ninguém Olha, meu parceiro Agora eu te falo O papo que é de verdade Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo o bagulho Que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda Você tá até feio Me fala, Johnny Qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria De demônio Se tu tá falando Então eu acredito Ele pagou Se meu tempo Ainda nem chegou Meu mano Só o seu caminho O meu não chegou O seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso Eu vou fazendo bagulho Porque é real E isso eu confesso Agora meu mano Porque meu bagulho Eu tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Eu tô rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Para mim Se meu mano Se liga Para mim Você é um vacilão Esqueceu os cria Agora caiu Ei Johnny Faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu A mais brava O moleque ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica Uma boa levada Para de graça Mas Deus sabe que eu sou de SG E esse é meu set Fiquem sem reação Falei sério Que é isso que o John Se chama de rap Mano Você não evoluiu Subiu Subiu Mas caiu Tá falando a mesma coisa De novo mano Agora falando A mesma coisa Vários meses Esse rap fraco Que te ganhou sete vezes Aí vai É moral Ele me ganhou sete vezes Olha que legal Eu ganhei oito Se eu tente passar Ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí Isso já tem quantos anos Hoje mesmo Eu ganhei sete Eu ganhei oito Se não ganhar Nada vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Você tá chapando Você disse de hype Só que você tá chapando Aí Hype é um caralho Arrondado Com o inglês Pagar minhas contas Você me chama de hype Aí Se eu decidir Que bebê na improvisação É o Thiago Abravanel Fugiu da competição Mas você é grande Nunca provou Aqui é underground Hoje a gente vai ganhar um round Você tá Maria Perde e depois Chuta um round Vem assim Vem assim É tipo Rala de BBC Sai mais envergonha do que a Jade É E aí São rimas de ruas Não tinha trizes Fiquei hypeado E tô aqui Não esqueci das minhas raízes Mas você é um subindo Rima do ano passado A da Jade Já deu Eu tô fazendo rap A rima é rara Milionário de conteúdo Com Juliette na cara Juliette na cara Mas isso que é a verdade Milionário em conteúdo Mais pobre na humildade Você não fez rima de verdade Antes que aconteça Varia no chute balde Quebrar ele na sua cabeça Tinha mais uma rima Já vi que tu vai mandar Então pode ser É melhor mandar mesmo Fumando Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta Meu mano Eu sou fabuloso O apolo vai na mochilinha Você é o bobada no bolso Se eu vou tranquilo Acabo com o pio Se eu vou tranquilo Já passou a bola Eu sou de anil Só pra mim Mas não sai o passo O cara Se eu vacilão Na real Tem que mandar É o som Tem que mandar É o som E você tem que mandar Um verso que é bom Quando é que você não fez E você agora Já fugiu do gão Aí mano Sem maldade Se acerber ele Vai me guardando o ponto Seu maior rival Já tá no meu ponto Vem aqui conversar com ele Seu maior rival 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 Alguém aqui tá conseguindo ver Algum rival Eu nunca tô conseguindo ver Algum rival Tô vendo um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Meu maior rival Meu maior rival Sem maldade E agora eu incuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua boca Eu vou ver achar muito Você é um ridículo Pra mim eu tô no lucro O que eu tenho de dente Eu tenho de típulo Já você é um patrão No improvisado Seu título No seu talento Tá igual o cabelinho disfarçado É igual o cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos E vários dente Realmente meu parsa É cabuloso Vários títulos MC ruim Cara do react Tá meio invejoso Pode crer meu mano Tá no recalque Pior você que só tem um título Pela saco do grau A batalha do colisão É quem não vai me do Brasil Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Você grita bem alto Tem gente que não ouviu Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Fiz gol 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 Só pra quem tem gol E mau voe matouma Sabia agora tu toma Ok Ele ganhou o primeiro round E já tava cagando o coma Ok Depois falou de mastigar Peço bom é abstrato Você mastiga igual chiclete Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato Agora eu jogando tu pra plateia Tive que buscar você Pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da mímica O cara da cena O cara que rima com fé Tagou o tema espalha a ideia Matou sete da plateia com chulé Pode falar que a rima foi ingratada Mas quando tá cá Vocês tampam o nariz Aí meu mano Tá ligado o que eu vou te dizer Aí você Todo mundo tampa o nariz E começa a falar Que você vão rimar Que nem o Alê Calma Felipe Eu tô infeliz Por que que você tá rimando aqui Pelo vinho que você tá mer Rima tampando o nariz Tá ligado a manhã Que eu vou te mistalha Agora eu tô com o nariz Tô batendo Tô batendo Agora eu tô batendo Aqui do rindo Se meu nome Me deu Fiz gol 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 Então tá tranquilo Usa segura a douro Não tá subindo a derrota Pelo nariz Meu mano Então usa Nelsoro Nelsoro pro nariz Desse tamanho Vai ter que ser Do tamanho De uma caixa d'água Meu mano Se liga meu mano Que você é um trouxa Tem que procurar Um bagulho Pra botar no ouro Que vai ficar roxo Então tá tranquilo Esse cara Eu sou ouro E só paga vico O meu nariz Numa caixa d'água O teu boné É uma lonã de cinco Três, dois, um Não Tá chegando gritando Você tá ligado Meu parceiro É o seguinte Mano Eu já vou acessar Nossa lista de salvos Aqui Já veio Já na minha mão Tá boa de chegar Essas pessoas aqui É pessoa que gosta do canal Porque sabe que o canal Faz bonito Por isso mesmo Que eu tenho que chegar Já mandando um salve Pro Felipe Brito Tem um amigo nosso É o BK4 B4K João Quase que eu engasguei No nome na emoção Augusto Arevalo É um nome diferente Mas estamos aqui Isso é gente da gente Então muito obrigado E salve aí quebrada É o fim de mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Satisfação